Eu indo àquele local e ouço um murmuro esquisito Lembrando meu pai dando um grito, tangendo os bois pro alcoal É como um sonho real e vindo do sexto sentido Eu desperto como ouvido e choro por não ser verdade Ouço um grito de saudade na casa onde fui nascer Quem passa lá não resiste, chora lembrando o passado No oitão esburacado, nem rastro do dom não existe O canto de um pássaro triste não é canto, é um gemido Que dói dentro do ouvido igual uma enfermidade Ouço um grito de saudade na casa onde fui nascido Ali meu pai venceu eras, semiograus nas vazantes Gerou frutos confortantes do ventre das primaveras Mas na trincheira das eras foi emboscado e vencido Torturado e abatido pelo dragão da idade Resta um grito de saudade na casa onde fui nascer Quando a noite espessa cai, a casa fica deserta Mesmo com a porta aberta a saudade entra e não sai O cão que foi do meu pai na frente solta um latido É como um eco exprimido que ao velho casebre invade Ouço um grito de saudade na casa onde fui nascido Um guabiro se agasalha na cocheira abandonada Onde uma vaca lavrada de manha comia palha De noite o rasga mortalha solta um grito constrangido E um corujão escondido assusta a propriedade Resta um grito de saudade na casa onde fui nascido Fui lá, fiquei na janela, uns três minutos chorei E os prantos que derramei eu dei de presente a ela Sentei na carcaça dela que o tempo é como um bandido Por trás da sombra escondido, destrói sem ter piedade Ouço um grito de saudade na casa onde fui nascido Lá pra roça não há vaga, não tem água, falta extrume Até mesmo o vagalume vivendo a noite se apaga Como quem zomba da chaga de um velho peito ferido Maguado por ter bebido féu de infelicidade Resta um grito de saudade na casa onde fui nascido O telhado esfarelou-se do alpendre a cumieira Só resta uma parte inteira, a outra banda quebrou-se O barreiro de água doce foi pela seca entupido Trina um grilo aborrecido numa coroa de frade Ouço um grito de saudade na casa onde fui nascido Amém 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 Amém